Cordas para violoncelo, o melhor preço do Brasil e com um cupom de desconto pra você economizar ainda mais. Eu sei que uma das maiores dores de você que toca violoncelo é o preço do jogo de cordas. Meu Deus do céu, como é caro! Dá pra comprar um violino, ou dois, ou três até, com o preço de um jogo de cordas de violoncelo, não é? Mas esse vídeo aqui veio na hora certa pra te ajudar a economizar na hora de comprar as cordas do seu violoncelo. Presta atenção que eu vou te falar agora. Esse lugar que eu vou te indicar é o melhor preço do Brasil. Por que ele tem o melhor preço? Porque ele é um importador. É ele que importa as cordas lá e traz pra cá, ok? Então, você geralmente tá acostumado a pagar mais caro comprando aí no Mercado Livre, ou nas lojas aí do pessoal que anuncia no Instagram, na internet. Por quê? Porque esse pessoal compra de alguém que importa as cordas. Eles não importam as cordas. Então, por isso ela sai mais caro, ok? Esse lugar é de confiança, tem o maior cuidado e zelo com as cordas, vem embaladinho a vácuo, tudo bonitinho, bem certinho. Eu compro lá, né? E fazia muitos anos que eu só comprava cordas fora do Brasil. Então, eu recomendo que você vá lá. Porque um dia, gravando o podcast com a Adriana Holtz, violoncelista da OZESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, eu falei pra ela desse lugar que tinha um cupom de desconto. Ela falou, ah, Ricardo, mas não compensa. Eu tenho que comprar sempre as cordas do violoncelo fora do Brasil. Na hora eu entrei ali e falei, qual corda você usa? Ela falou pra mim, eu falei o preço e ela não acreditou. Então, já compartilhe com seus amigos o link que tá aqui na descrição desse vídeo. E o cupom de desconto pra você comprar nessa loja parceira nossa é Ricardo Sander, tudo junto, minúsculo. Na hora que você for pagar, vai ter lá, cupom de desconto, você tem? Você fala, opa, tenho. Ricardo Sander, tudo junto. E vai gerar um desconto pra você. Pode comprar que é de confiança, cordas de procedência, originais, sem medo. E pode recomendar pros seus amigos aí todos, pra que eles possam também economizar.